Se você ama a Deus, você está proibido de sair dessa oração. Já começa a me seguir? Isso, me segue. Você vai salvar aqui para ouvir sempre que você puder. Já escreva aqui profeticamente? Eu preciso de um milagre. E é isso que vai acontecer pela fé em Jesus Cristo. Aonde chegar a minha voz? Em o nome do Senhor Jesus, que haja luz. Posso orar por você agora? Já coloco o seu nome aqui, tá bom? Pai querido, transforma esse lar. Restaura essa família. Abra portas de oportunidades, negócios. Traga o crescimento, a abundância. O teu favor, a plenitude, a tua graça. Traga a paz de espírito, Senhor. A que é sede a todo entendimento. Restaura relacionamentos, namoros, casamentos, noivado. Dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Seja toda a sua família, ente querido e familiar, abençoado, curado, liberto, restaurado. Protegido, Senhor. Traga a dignidade, a restituição. Ilumina os seus caminhos e todos os seus passos. Dá ordem aos seus anjos, Senhor. Para aguardarem a entrada, a saída, dormir, acordar. Blinda essa casa. Coloca, Senhor, em o nome de Jesus, debaixo das suas asas. No seu abrigo, no seu esconderijo. Traz toda sorte de livramento. Que a glória do Senhor venha a ser grandiosa. Coloca tudo no seu devido lugar. Chega, meu Deus, de ciúme, de crise, traição, desconfiança, medo. Mágoa, Senhor. Restaura de dentro para fora. Reconstrói. Traga o amor leal, verdadeiro. Senhor, que haja unidade, conserto, posicionamento, maturidade, sabedoria, entendimento, discernimento espiritual de espírito, meu Pai. Nós repreendemos toda inveja, toda maldição hereditária, toda ação contrária à sua vontade. Em o nome do Senhor Jesus, saiam dessa vida agora, saiam dessa casa. Aonde chegar a minha voz, o poder curador, restaurador, libertador, promovido pelo Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, aconteça. Se materialize. Se tu uma bênção. Que você venha dar a volta por cima. Que você venha romper em fé. Que você venha acertar o alvo. Que sonho se torne uma realidade. Que as janelas dos céus venham ser abertas. Que você venha viver um tempo de dupla honra, de prosperidade, de recurso financeiro, material. Que Deus coloque tudo em ordem. Que as coisas venham se encaixar, florescer. Você venha vencer. Em o nome do Senhor Jesus, receba vida e vida com abundância. Sejam curados. Sejam iluminados. Transformados. Receba o poder de Deus para que sinais, prodígios e maravilhas aconteçam na sua caminhada, na sua jornada de vida. E que Deus venha reescrever a sua história. Alcança esse familiar. Esse ente querido. Tem gente que está suplicando por uma resposta, por um milagre urgente. E ela já é mais do que vencedora e vitoriosa em Cristo Jesus. Ele é uma bênção, Senhor. Só falta esse destravar. Então, arranca toda a pedra de tropeço. Toda a limitação. Toda a barreira. Corta o laço. Despedaça todo o jugo. Quebra os grilhões. Amarras do inimigo. E todo encantamento, feitiço, obra das trevas. Seja agora anulada, cancelada, desfeita, repreendida pela fé em Jesus Cristo. Escreva aqui para dar legalidade no mundo espiritual. Eu creio. Eu tomo posse. Já salvou essa oração? Você vai compartilhar com três pessoas. Isso envia para todo mundo da sua família, tá bom? Que Deus te abençoe, me segue e salva. Graça e paz.